O programa de hoje está sensacional. Nós vamos conversar com o Paulinho Morgado, que é um decorador de festas aqui em São José dos Campos, e ele vai dar algumas dicas pra gente, pra que vocês entendam um pouco mais de estilo, porque a gente fala de tudo com estilo, e um pouquinho de detalhe que pode fazer a diferença na sua festa. Agora sim, aqui no Paulinho Morgado, Paulinho, eu tô dizendo que vocês são muito generosos, vocês decoradores, que conseguem passar pra quem nos assiste, algumas dicas. Hoje a gente vai falar sobre o que exatamente? Bom, falaremos sobre decorações de casamento, onde temos as opções de mesas envelopadas. Ah, exatamente. Adorei essa dica. Você falou que com a envelopagem a gente faz uma porção de diferença, não é isso? Sim, sim. Eu percebi que em várias fotos você tem uma base, que são os aparadores, e você pode colocar, envelopar já na base e colocar vários tipos de tampo, não é isso? Isso, vários tipos de tampos. Daí podendo ser tampos envelopados, né? Ah, com tecido. Com tecido, ou até mesmo tampo em vidro. Aliás, tem uma festa que você usou envelopagem até no fundo, não foi? Ah, sim. Esse daí já é... O painel. O painel. Isso também com tecido. Com tecido. Então, olha, uma dica boa aqui do Paulinho Morgado é essa questão de envelopar. Paulinho, vamos ver algumas opções de tecido? Eu adorei. Sim, sim. Vamos lá? Vamos, vamos sim. A gente selecionou três tipos de tecidos, que são três composés. Você estava falando estampa... Como é que é? Medalhão? Medalhão, alistrada. E você falou que pode compor também com poás. Poás. A gente não precisa exatamente as mesas de convidados, toalhas, serem todas iguais, mesmo em estampa. Isso já não usa mais? Não, não. Está muito em alta fazer estampas diferenciadas. Tá. Tá? Então, por exemplo, temos a cor berinjela, a cor nescal, a cor verde, dentre outras. A partir da decoração, ainda tem um envelopamento que nós falamos assim, é maquiagem, são tecidos em voal, tá? Tá. A serem colocados na janela. Que daí casa também. Transformado em cortina. Ai, que legal. Daí também tem a cor nescal, uma cor aproximada. Ah, entendi. Esse armário, ele na cor branca pode ser usado nessas festas envelopadas, conforme estávamos conversando, né? Sobre as mesas, festas clássicas, modernas. E a partir do momento que ele é colocado dentro de uma festa, também sempre tem aqueles adereços próximos, uma planta ornamental, né? Buxinhos, luminárias de velas, onde também é um ambiente, né? Luz é tudo. Tudo também. Luz é tudo. É, o set light. É. E você fabrica, né? Umas luminárias também, não é isso? Isso. Com vela? Isso. Fabricamos. Que legal. Temos luminárias próprias, várias cores, que dá pra peça 15 anos, pra decoração de igreja, entre outros. É, mas aí ele dá os segredos, mas cada um tem o seu estilo, não é isso, Paulinho? E daí cada um dá o seu toque pessoal. Sim, né? Tem aquelas velas decorativas também, né? Que legal. Tanto no design de interiores, né? Na decoração da sua casa, quanto na decoração da sua festa, o tecido hoje é super usado e ele remete a uma série de temáticas, uma série de estilos. Isso, com certeza. Tudo com estilo é isso. Tchau, 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 tchau.